Salve galera do canal, e aí tudo beleza com vocês? Comigo tá tudo tranquilo? Espero que com vocês também. Vídeo novo no canal subindo pra vocês aí nesse vídeo de hoje. Eu vou estar falando sobre esse equipamento chamado de Unpack, tá certo? Nada mais é do que uma lanterna, um equipamento que possui lanterna e laser, né? E algumas funções nessa lanterna e laser, tá? Basicamente vocês podem comprar esses equipamentos separados, né? Uma lanterna e um laser separado, mas como esse é um equipamento, é, digamos assim, imitação do equipamento real, né? Que muitas vezes é utilizado por forças armadas, né? Fica mais bonito, né? Digamos assim, na formação do loadout, não só corporal, né? Mas da própria AEG também, a customização dela, tá? Antes de qualquer coisa, eu vou pedir a vocês já o like no vídeo, favorita, compartilha, divulga nas redes sociais aí. Manda pra seu amigo que quer comprar um Unpack, que deseja comprar um Unpack, ou que nunca viu esse produto, quer ver. Ou você mesmo, que nunca teve. Escreve aí o que é que você achou desse produto, tá? Deixa nos comentários aí que ajuda demais, tá bom? A engajar o vídeo. Aqui embaixo na descrição, aliás, na descrição não, aqui embaixo vai estar o sininho pra você ativar, tá certo? Pra receber as notificações dos próximos vídeos que eu postar no canal. Não deixa de se inscrever no canal, tá bom? Que fortalece demais isso, tá certo? Então, conto com vocês com esse fortalecimento aí, tá bom? Mais uma força que eu vou pedir a vocês é que na descrição do vídeo vai estar a minha chave Pix pra vocês fazerem qualquer doação pro canal. Pra que esse valor, Bruce, já que tu recebe dinheiro pelo YouTube? O que eu recebo pelo YouTube é muito pouco comparado aos vídeos que eu posto, tá? Porque é muito mais por questão de visualização. Eu não tenho tanta visualização assim, então o faturamento é muito pouco, tá? Que não chega a ser, por enquanto, o valor de um equipamento desse aqui, tá? Por exemplo, né? Então, eu peço esse fortalecimento a vocês. Qualquer quantia, galera. 50 centavos, 1 real, 2, 3, 10, 20. O que vocês puderem doar já vai estar me ajudando, tá? Vai estar certinho a chave Pix aí pra vocês fazerem essa doação. Por eu estar trazendo mais vídeos pra vocês. Para eu estar trazendo mais equipamentos pra vocês. E ajudando vocês a não fazer uma compra equivocada, uma compra ruim. E vocês gastarem dinheiro, tá certo? Então, obrigado pela força mais uma vez aí. Aqui tá o nosso Neptune, Netune ou Neptune 10 Plus, tá? Eu vou estar abrindo o equipamento aqui. Ele vem nessa caixa, tá certo? Esse aqui em específico. Eu comprei ele, galera, na mão de uma pessoa, tá? Que comprou no Chile e acabou revendendo pra mim esse produto, tá? Ele desistiu por causa da cor, né? É um... Vem nessa capa plástica, mas na internet também vende. Tanto na Shopee como no Mercado Livre, você acha tanto compra internacional como nacional, tá certo? É uma caixa em plástico, tá? Ele tem aqui escrito EX276C. Talvez seja o modelo dele esse, acredito eu, tá? Vamos abrir aqui. A gente abre aqui. E logo ao abrir, vocês vão ver aqui ele, tá certo? Ele vem com essas descrições aqui, que são... Alguns dele eu já pesquisei. Vem com esses adesivos fora. E quando chega, você cola. Se você quiser colar, você cola. Ou não cola, né? Digamos assim, tá? Basicamente, ele vem com... Esse aqui, no caso. Já veio com a pilha, acredito eu ou não. Foi comprada a pilha, tá? Que é esse modelo de pilha aqui, que é a CR123. Caso o seu não venha, você já sabe o modelo. CR123, tá bom? Que é essa aqui de lítio, bateria de lítio, tá? Basicamente é isso. Vem com esse fio, com esse plug aqui, digamos assim, tá? Que é pra você acoplar no... É... Ampec. E você fazer a modificação dele aqui, ó. Apertando aqui, ó. Ele vai fazendo um barulhinho, ó. Ó. Tão ouvindo? São três botõezinhos. Aqui não é um botão, tá? Vale ressaltar que também não. Começa aqui, ó. Que na verdade parece mais que é um botão só. Tá? Mas é um botão que tem aqui. Você vai apertando, vai mexendo nele, tá? Ele vem com esse adesivo aqui, que você pode tirar. Esse adesivo aqui, tá? E colar na sua... A egg, diretamente lá, pra ficar preso. Na posição que você acha melhor pra fazer o aperto, tá? Ou seja, você não vai... Isso aqui é pra você não precisar apertar diretamente no produto. Porque geralmente se usa isso lá na frente na egg. Pra você não ter que ir com a mão lá na frente pra ficar apertando, mexendo. Ele aqui faz essa função de ligar e desligar, tá? Então você vai basicamente colocar ele aqui nesse plug. Pronto. Colocou aqui, esse produto vai ficar lá pra frente da sua egg, né? E você vem aqui e cola isso aqui, que é um velcro, tá, galera? Você cola a parte fêmea do velcro, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês melhor. Deixa eu tirar aqui. Aqui vem a parte do velcro, que é a fêmea e o macho fica na peça. Então depois que você colar aqui, você não perde mais, porque você vai tirando na peçação do velcro, né? Pode, é... Caso você queira tirar, caso queira tirar, né? Digamos assim. Caso não, você vai só tirar aqui, você vai perder a cola, mas depois você compra uma fita dupla face e coloca e dá no mesmo, tá? Então isso aqui é pra você posicionar na melhor forma que você considera na sua egg. Ou seja, onde você vai estar com a mão encaixada. Seja pegada assim, clamp, enfim. Como você queira. E fica mais fácil de apertar o botão, não precisar levar a mão lá na frente, tá? A caixa vem bem acolchoada, tá, galera? Não vem, deixa eu ver se vem alguma coisa aqui dentro. Ó, veio o manual aqui dentro, tá? Eu tinha até esquecido disso. Veio o manual dele. Aqui, ó. Ele até diz aqui, ó. L-A-5-C-Pack, tá? Operator Manual 4D. Aqui, ó. Tá aqui, ele veio essa chave aqui, que é uma chave Philips, né? Que é pra você fazer algum ajuste nele, que você queira fazer, tá? Então veio essas duas coisas aqui dentro. Do lado de cá, não veio mais nada, tá vendo? Pronto. Agora eu vou estar colocando a pilha aqui pra vocês. Olha, mostrando equipamento, né, ó, galera? Aqui é a parte do laser, tá? Ele vem com essas borrachinhas aqui, essas tampinhas, que você só vai tirar e jogar pro lado, ó. Tirou, jogou pro lado. Na hora de guardar, tira e bota cá de volta, tá? Então aqui é o laser. Ele veio apenas com o laser aqui. O laser vermelho, tá? Pelo menos até hoje eu consegui só acionar o laser vermelho, tá certo? Aqui é outra tampinha também, que você puxa aqui, ó. E você vai ter a lanterna aqui, que é um LED, tá? Dá pra ver que é um LED, né? Se você quiser tampar, você puxa aqui e tampa ela de volta, tá? Basicamente são essas duas funções aqui, beleza? Basicamente são essas duas funções que você vai ter aqui, tá? E aqui você vai regular ele, né? Aqui vai ser a regulagem de questão de altura, que eu não testei ainda. Acredito que nem seja funcional isso aqui. Seja só pra tá compondo o equipamento aqui, né? A chavinha laser, a chavinha que eu mostrei pra vocês é pra essa pecinha aqui, tá? Que você vai tá fazendo um ajuste, tá certo? Esse aqui é o botão que você aperta pra ligar ou desligar. É isso aqui, ó. Tá? E aqui é a configuração. Você quer lanterna, se você quer laser. Você vai mudando aqui, ó. A chavinha seletora e vai escolhendo. Beleza? Essa parte daqui, galera, ó. Que vocês tão vendo aqui. É também a regulagem, ó. Que serve até a chavinha também. Pra aqui também essa regulagem. Tem várias regulagens. Lembrando que aqui, galera, essas duas é pra lanterna. Não sei se é funcional, né? Eu vou testar isso, tá? Pra lanterna. E essas duas aqui, ó. É para o laser. Que você pode estar ajudando. Acredito eu que possa ser funcional isso aqui. Mas não acredito muito, tá? Ou seja, acredito e não acredito. Pode ser ou pode não ser, tá? Então, um é pra lanterna e o outro de dois é ajuste pro laser, tá? Basicamente é isso, tá bom? Eu vou estar agora mostrando a vocês aqui a questão da onde você vai prender. Que é aqui, onde você vai prender. Você vai folgar aqui, ó. Você vai tendo mais espaço, tá vendo? Você vai folgando aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês melhor aqui, ó. Pronto. Aqui você folga. Tem uma molinha aqui que você vai ter um espaço, ó. Que é pra prender, ó. Coloca na sua, a egg, tá? No trilho da sua egg. E se você enroscar fechando aqui, ela vai estar travando mais, tá? Eu vou tentar. Eu nunca coloquei isso aqui na egg. Eu vou colocar pela primeira vez pra vocês verem como é que fica, tá bom? Antes de mais nada, eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Vou abrir esse compartimento aqui, ó. Que é onde você coloca a pilha, tá certo? Você abriu aqui, ó. Tá vendo? É a questão da pilha, tá? Lembrando que ele dá uma informativa aqui que a pilha é com essa parte aqui pra cima, né? Digamos assim. Eu vou agora enroscar aqui, tá? A pilha aqui dentro. Basta pressionar um pouco, ó. Achar a rosca certinha aqui pra não tá fazendo montado. Tem que ter esse cuidado, tá? Prontinho. Já fixei aqui. Como tá de dia, galera, talvez vocês não vejam muito direitinho como é que vai ficar. Vou até tirar aqui, ó. E vou tentar colocar essa caixinha aqui pra gente tá fazendo a... Demonstrando a vocês aqui. Tá certo? Bom, eu vou fazer... Ela tá desligada aqui agora, tá? Eu vou até tirar aqui pra vocês verem, ó. Tirei aqui pro lado, aqui pro outro. Pronto. Ela agora tá desligada. Vou até ir pra baixo aqui pra ficar melhor. Tá desligado, tá? Eu vou ligar aqui agora. Pronto. Liguei. Vou mostrar. Desligado, ó. Se eu apertar o botão aquele desligado, ele não faz absolutamente nada, ó. Pronto. Se eu colocar aqui ligado agora, ó. Ele liga a lanterna. Se eu der dois cliques rápido, ele fica ligado o tempo inteiro. Se eu der um clique agora, ele desliga. E se eu der um clique de novo, ele liga e desliga. Tá vendo? Dois cliques, ele liga. Tá bom? Vou jogar na outra função agora. A outra função, se eu apertar aqui, vai ligar o laser, ó. Aliás, eu apertei e soltei, então ele liga e desliga, ó. Se eu manter pressionado, ele fica ligado o tempo inteiro. Se eu soltar, ele desliga. Agora, dois cliques, ele fica ligado. Aqui tá de dia. Então, tá muito fraquinho, ó, galera. Vocês vão ver bem fraquinho, tá? Mas ele é bem forte. Visualmente aqui, olhando de fora, ele é muito forte, tá? Não é fraco, não. Ficou meio rosado pra vocês aqui, mas pra mim é vermelho, tá? Vou dar mais um clique nele. Ele desliga. Vou botar na outra função aqui. Vou ligar. Essa função aqui, galera. Vou dar dois cliques. Ó, ficou ligado o tempo inteiro. É lanterna também, tá certo? Mas não dá pra vocês verem aí, direitinho. Eu vou acionar aqui a outra só pra mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é a piscano, tá? Se eu der um clique só, ela pisca e para. Mas se eu der dois cliques, ela fica piscando o tempo inteiro, ó. Tá certo? Eu vou desligar aqui agora. Essa função anterior, essa que eu falei pra vocês, é a função que... Ela mostra tanto o laser quanto o... É... A lanterna. É a lanterna e laser, mas não vai dar pra ver porque fica muito clarinho aqui o ponto. Mas tem um laser aqui ligado também. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês isso. Mas, enfim, tá? Então, basicamente, a função desse equipamento, ele tem só lanterna, ele tem só laser e ele tem a lanterna com laser e a lanterna piscando. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco níveis de ajuste de funções que ele possui. Tá? Cinco funções. Beleza? Então, basicamente, é isso aqui. Eu acho que não tem mais nada pra mostrar nesse sentido dele aqui. Agora, eu vou estar tampando ele, tá? E vou estar mostrando a vocês ele na Egg. Pela primeira vez, eu vou estar colocando na Egg, tá, galera? Pra mostrar a vocês... Ah, eu não mostrei aqui, ó. Faltou isso aqui. Só pra vocês terem um exemplo, tá certo? Vou descer aqui. Vou puxar aqui também. Eu vou ligar ele aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês verem melhor, tá? Tá aqui, funcionando. Eu vou ligar aqui esse equipamento. Ó. Viu? Ele ficou ligado o tempo inteiro. Se eu apertar aqui, ó. Ele desliga. Se eu der um clique, outro clique... Ele fica ligado. Tá vendo? Se eu der um clique só, ele desliga. Um clique só desliga. Dois cliques, ele fica ligado. Certo? Então, tem essa função aqui, tá? Que é bem bacana. Ó. Na verdade, o botão é do meio. Eu tô apertando as pontas aqui, mas não funciona muito bem, não. Ligou. Ligou. Desligou. Ligou e permaneceu ligado. Um clique só. Liga, desliga. Liga e desliga, tá? Prontinho. Deixa eu desligar ele aqui agora. Vou tirar isso aqui. Colocar aqui pro lado também. E vou estar agora mostrando a vocês ele instalado na Egg. Tá certo? Pra vocês verem como é que ele fica. Basicamente, tá? Bom. Eu aqui, eu estou com o elevador de trilho. Aqui na frente, tá? Então, não vai caber aqui. Só se eu tirar o elevador de trilho e colocar. Vou colocar mais aqui pro fundo. Como é só apenas um teste, galera. Só pra vocês verem como é que ele fica, tá? Então, não necessita. Basicamente, eu estou colocando ele inteiro aqui, beleza? Eu vou dar mais uma folga nele aqui. Que eu estou vendo que está bem apertado aqui. Eu vou facilitar mais aqui, tá? Deixa eu pegar a chavinha dele. Que vai nessa hora aqui me ajudar bastante. Acho que ela está no limite aqui já. Tá vendo que ela ajuda? Na hora que você vai apertar aqui. E na hora de folgar. Vou folgar ela no limite máximo aqui que eu posso folgar. Nunca coloquei. Primeira vez que eu estou colocando aqui, tá, galera? Vou até tampar aqui as medidas aqui. A lanterna e o laser pra não estar mexendo com a mão. Certo? Acredito que aqui ele fixou, tá? Tá aqui fixo aqui. Deixa eu ver se ele está fixo lá também. Lembrando que isso aqui, galera. É mais interessante você colocar na frente. Cá na ponta da egg, tá? Deixa eu mostrar aqui de novo. Cá na ponta. Mas pra não precisar tirar o trilho aqui agora. Certo? Eu vou colocar aqui atrás como é apenas demonstração, tá? Bom, eu coloquei. Deixei ele folgado no máximo. E agora eu estou... Após eu ter colocado ele, eu vou dar o aperto. Pra ele fixar bem aqui na egg. Pronto. Aqui, ó. Aqui já fixou bastante. Deixa eu ver se está bem firme mesmo. Tá completamente firme. Galera, não solta, ó. Eu poderia até segurar aqui pra menta. Aqui, ó. Vou segurar pela egg aqui, ó. Ó como está bem firme, tá? Ele não solta realmente. É muito bom isso aqui, tá? E basicamente é isso, tá? Mas lembrando que o correto dela é lá na ponta. Porque aqui você vai colocar um red dot, magnify, uma luneta, né? Enfim. Uma mira holográfica, como queira falar, tá? E aí fica top demais isso aqui. Certo, ó. Eita. Bati aqui sem querer. Vai desculpando, galera. Ó. Você faz a sua... Deixa eu colocar do lado de cá pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Faz a visada aqui, né? Digamos assim. Basicamente, ó. Colocando cá, tá? Vale ressaltar isso pra vocês. Então, é um equipamento bacana, tá, galera? Gostei dele. Certo? Compõe legal o loadout da egg. E fica bem, digamos assim, interessante, né? Digamos assim, tá? Fica bacana. Vai fazer com que pese mais, tá? Vale ressaltar isso pra vocês, tá bom? Então, eu vou tá folgando aqui agora pra fazer algo interessante aqui que pouca gente faz, né? Eu costumo muito fazer isso com vocês, que é pesar os equipamentos que eu tô colocando nela. Depois a gente vai fazer um vídeo, galera, tá? Interessante que é eu colocando a egg sem acessório algum e com acessório. Pra vocês verem a diferença de peso que ela fica. O quanto de peso você pode acabar acrescentando na egg. E o quanto ela pode ficar mais pesada por causa de acessório, tá? Então, basicamente, é isso aqui. Deixa eu colocar a nossa egg mais pra cá, tá? A chavinha aqui. Vou pegar uma balança de precisão. Vou estar deixando ela zerada aqui agora e vou colocar o nosso Ampec já com pilha, com tudo, tá? Aliás, eu vou até colocar já acoplada também essa pecinha aqui. Só ela, ó, galera, já pesa uns 16 gramas, ó. Só essa pecinha, 17 gramas. E vou colocar o Ampec que você vai ter mais 181 gramas aí, tá? Ou seja, no total, 181 gramas esse produto aí. Quase 200 gramas, tá? Então, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Essa informativa aí pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, de compartilhar, de comentar o que você achou do vídeo, tá bom? Manda pra seus amigos aí que tem, que deseja comprar um Ampec, que tem vontade de comprar um Ampec, né? Nessa perspectiva desse modelo aí, tá? É muito interessante, é bom, acompanha um legal loadout aí. Comenta o que você achou do vídeo, o que você achou do produto. Se inscreve no canal, compartilha, divulga. É isso aí. Valeu pela força. Não esquece, na descrição do vídeo vai estar a chave do meu Pix pra você fazer qualquer doação, pra estar contribuindo pro canal com qualquer quantia, tá? Só pra estar ajudando a gente aí a estar adquirindo mais produtos e equipamentos pra estar trazendo pra vocês, beleza? Vai desculpando o tamanho do vídeo, mas foi pra mostrar exatamente como é que é todo equipamento aí, né? Então, acaba demorando um pouquinho isso pra fazer, tá? Então, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo e valeu!